Senta aqui neste banco Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar, roubou e matou Pedi pra você agasalhar Quem tinha frio, você não agasalhou Pedi pra você não levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu, você arrasou Meu pai lhe deu inteligência Para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu e se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem pra jogar bombas Nem pra jogar bombas Nas minhas crianças Você causou esta guerra Destruiu a terra e seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Quero ver se você é culpado ou inocente Você é um homem covarde e profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus